Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, sua casa e toda sua família, sejam todos bem-vindos, sábado, né? Sábado desse mês especial, mês vocacional, sábado com Nossa Senhora. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, curta, faça o seu comentário. Isso é para todo mundo, o comentário é para todo mundo. Você que já é do canal, você que está chegando, faça o seu comentário. Isso vai impulsionar, minha gente, a nossa forma de evangelização, porque o YouTube vai entender que isso é importante e vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Isso só depende de você, viu? E nesse sábado maravilhoso, que tal abrirmos o nosso coração para ouvirmos juntos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário dele, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar o que ela quisesse pedir. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo isso a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, João Batista e Jesus cumpriram com valentia a missão de profetas. Nem João, nem Jesus fizeram pacto com o erro, a mentira e a exploração. Foram fiéis executores do plano de Deus, justiça, amor e vida em abundante para todos. Herodes, ao invés, foi promotor do anti-reino. Mergulhado na maldade, seguia ceifando vidas, oprimindo o povo, cavando a sua própria condenação. Os convidados para o banquete aceitaram passivamente que João fosse degolado no cárcere. Ninguém reagiu, covardes e malignos como o próprio Herodes. Tendo por modelo o Batista, possamos desmascarar a ousadia dos que se creem com o poder absoluto para eliminar pessoas, exterminar povos. Alguém tem que dar um basta a esta fúria incontrolável. E como é que a gente faz isso? Nos apegando à palavra de Deus, colocando Jesus no coração das pessoas. Quando Jesus entra no coração das pessoas, tudo se transforma, minha gente. Por isso é a nossa missão, colocar o amor de Jesus no coração de cada pessoa. Principalmente essas que moram muito perto de você, que trabalham com você, que convivem com você. Amém? Mas agora então, segure bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, pedimos a tua bênção sobre cada filho e cada filha que nos acompanhe nesse exato momento, que acabou de ouvir e meditar a palavra. Mas agora, Senhor, apresentamos esse copo tão limpo, essa água tão limpa, pura e transparente. Dignar-se, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada um de nós, Senhor, todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e a sua missão de hoje, compartilhar esse vídeo. Deus abençoe.